Nós estamos na casa da minha amiga Simone, meu amor está podando a grama dela, ela viajou, deixou a chave com a gente, pra gente cuidar da grama dela. Meu amor tá aqui, ó, cuidando da grama. Meu amor tá podando a grama, né amor? Ele podou a nossa, agora veio podar aqui da amiga Simone. Ela vai chegar hoje à noite. Aí eu tô fazendo o almocinho aqui, também pro Ricardo e pro Matheus, enquanto meu amor tá ali, trabalhando. Né, Mona? Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui na casa da amiga Simone, olha o que, que gassinho. Ok, eu apresento a Mona. Essa aqui é a Mona, é a pitbull da tia Andréia. É o pitbull da tia Andréia. Gente, ela é muito carinhosa. Eu morria de medo de pitbull. A única que eu não tenho medo de pitbull é só a Mona. É, mamãezinha. Essa aqui, mamãe não tem medo não, essa aqui. Desde pequenininha, desde pequenininha. É. É. Né, meu amor? O almoço bem gostosinho. A minha amiga, pro amiga, você pode, você vem, pode a grama, mas o Ricardo, você pode fazer o almoço aqui. E eu estou fazendo o almoço bem gostoso. Deixa eu mostrar pra vocês a coisa mais linda que ela comprou, olha. Aí a mesa, junto com... Olha que linda essa orquide, tá acabando já. Vou mostrar pra vocês o orquidário dela. Aqui já tá acabando, que a gente comprou juntas. Ela tem essa aqui. Tá vendo o haste floral. Ela gosta muito de decoração comum em todos. E o meu esposo já podou aqui. Eu vou mostrar pra vocês como ficou o paisagismo dela. Olha. Ela fez aqui, ó. A passagem todinha com esses toquinhos, até dar no orquidário dela. Aí pra lá, assim, as plantas. Aqui ela colocou... Umas plantas. Aí o passeio. O orquidário que vai dar acesso ao orquidário. Olha que lindo, gente. Bem na entrada tem uma... Cirtopódio. E essa outra citopódio. Aí aqui, acesso ao orquidário da minha amiga. Ela não quis fechar ele todo, aí abre assim. Entendeu, né? As orquidias dela tá lindas. Olha que lindo que tá esse topraclore. Essas orquidias aqui a gente comprou todas praticamente juntas. Tá? Olha. As orquidias dela. Coisa mais linda. Tudo entorceradas. Precisa mudar, né? Dá uma... Ela tá precisando bater o diazenom. Tá brotando pra tudo quanto é lado. Essa lindinha aqui está fofa. Aí você está de tudo. Eu quero mostrar pra vocês de cara. Olha, tem esse jardim aqui. Eu e ela vamos fazer um lago. Eu e ela. Quando for fazer, eu vou mostrar pra vocês. Um lago lindo. Sabe aquela orquidia minha, gente? A mesma que estava lá no orquidário. Lá no orquidário Goiás. Pois é, essa aqui. Sabe a minha? Que é essa aqui. Eu dei uma mudinha pra ela na época. E ela plantou que ela entorcerou. Olha aqui que linda. O vaso dela está entorcerado. Igualzinho lá do orquidário Goiás. As outras orquídeas dela aqui está tudo vindo, acho, florais. Né? Ela plantou ali aquelas plantinhas. Tem esse cacto. Aqui, gente. A gente vai tirar isso aqui. Vai plantar em outro lugar. E a gente vai fazer aqui, ó. Vou fazer uma cascata ali descendo. Eu e ela. A gente vai fazer. Esperar só a gente pegar um dinheirinho que ela quer fazer. Esse aqui é o vaso que eu dei pra ela. Pra ela fazer uns replantes. Eu dei esse e esse. Muito linda. Tá linda as orquídeas. Eu vou tentar entrar aqui no meio. Vou mostrar pra vocês as mais perto. Estou brotando. Ela só gosta de vaso grande, gente. Olha aqui. Tá vindo o acho floral pra todo lado. A tirsiclora da Simone está aqui, ó. Ela não deu uma desenvolvida, mas vai começar a desenvolver. Tá tudo vindo com botões florais, ó. Essa aqui a gente comprou juntas. Uma gigante. Ela é a coisa mais linda. Essa aqui com certeza vai florir. Tá muito. Gente, a orquidária da minha amiga. Ela é muito cuidadosa. Aí tem as orquídeas de cima, né? Tá tudo vindo com botão floral. E as de baixo. Lá ela colocou uma lâmpada de LED. Que aqui à noite fica tudo clarinho. Muito linda. Agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui embaixo. Ela colocou esse toquinho. Um banquinho pra sentar. Umas pedrinhas. Ela fez um paisagismo aqui. Ela tem umas glauca. Aqui é a cebolinha dela. Umas plantinhas. Que ela gosta de hortinha. Ela pegou duas botas. Lá da roça da mãe dela. Trouxe pra cá. Olha que criativo. Com a minha amiga aí. E aqui é a hortinha que ela vai fazer. Tá? Aqui tem umas frutas que chama... Aqui é os cajászinhos dela, né? Aqui é umas frutas. Que ela tem. E mais um orquíde aqui. Umas orquídeas aqui. Mais umas aqui. Esse aqui foi eu que dei pra ela de presente. Ela pregou umas orquídeas aqui no pé de piqui. Já grudou. Tá lindas. Olha que linda. Aqui tem... Gente, muito linda. Ah, esse orquídeas... Esse orquídea dela aqui. Que é um mini. Gente, o sol tá muito quente. Ainda falta... Coisar tudo aqui. Olha. As mini da minha amiguinha. Pena que ela não está aqui. Mas ela é apaixonada. Olha essa miniatura. Terminamos, né, meu amor? Meu amor tá cansado. Já é fim de tarde. A gente fez almoço aqui. Ricardo arrumou tudo aqui na frente... Aqui no fundo da casa da Simone. E lá na frente também. Tá? Ficou assim. Limpinho. Eu aproveitei e joguei uma água aqui. Lavei tudo pra deixar tudo limpinho pra ela. Aqui no fundo da gente. A Mona. Olha o Ricardo com a Mona. Aqui tá aqui. Aê, Gacinha. Ela é muito linda, né, amor? Agora eu vou mostrar aqui na frente. Tá tudo limpinho. A gente deixou a casinha dela. Ela já deve estar vindo já embora. Olha. Podadinho. Vocês gostaram? Deixa aí joinha e comentem aí abaixo. Se vocês gostaram da poda aqui do meu amor. Tá bom? Então. O Ricardo tá aqui. A gente já vai embora. Agora em Simone chega. Não, vai chegar mais à noite. Olha lá, gente. Tem base? O Ricardo com a Mona. Ah, não, amor. Ela ama brincar assim. Eu e o Ricardo morro de medo de pitbull. Mas essa aqui é a única que a gente não tem medo. Olha. O Ricardo é apaixonado nela. Ama. Se deixar, fica até tarde. Então tá, amor. Vai lavar suas mãozinhas pra gente ir. Então, meus amigos, ficou assim, ó. Bem organizadinho. Tudo limpinho. O orquidário dela lindo, maravilhoso. Vou dar mais uma entrada aqui, ó. Nesse espacinho. Até as orquídeas. Olha. Muito lindo. Tudo podadinho. Organizadinho. Então, termina o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, gosta mais desse tipo de vídeo, deixa aí o seu joinha, tá? Se inscreva se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações. Clica em todas pra você não perder nenhuma. Se você clicar em todas, você vai estar assistindo. Vendo, né? Todos os vídeos do canal. Pode fechar, amor. A gente vai fechar a casa dela e vai embora pra casa, né? Né, Mona? Não vai, Mona? Vai, Mona. Linda. Vem, ela é assinada. Vem, ela é a aberta. Vem, ela é a bar reta. Obrigado.